Bem, isso é o que estamos esperando. O número 71 minutos é o número 22. Passa, ele vai para o gol! Finalizou o Donato. E, mais uma vez, nós estamos em All Square. Você ganhou! Sim, eles dizem que a fortuna favorece os bravos. Eu tenho acontecido no jogo. Esta equipe tem uma verdadeira personalidade e caráter. Parabéns, Bob Chalton. E ele o colocou, como se fosse um laser guido. Nenhuma outra coisa ali, que foi um gol no lado. Inscreva-se. Ai, para a esquerda. Pois é, Bob Chalton. Ai, pau. Quem entra no canal, Manila Manila, Manilaoofo, Manila Boyd, Ondora. What the hell? Obrigado.